Hoje eu vou te ensinar a fazer um mel que vai salvar o seu cabelo E esse é o mel da babosa Nós vamos estar utilizando uma folha da babosa Vamos colocar de molho na água, deixar ali por umas duas horinhas Até retirar toda a aluína Depois de retirar a aluína, vamos retirar o gel dessa folha Gente, aqui eu estou com uma dificuldade de retirar o gel Porque eu estou com gesso Mas não é difícil É só retirar um lado da casca da folha da babosa Vim com uma colher e vem retirando o gel É bem fácil, é porque realmente eu estou com a dificuldade De estar usando a mão esquerda ainda por cima, né? E eu sou destra Depois de ter retirado todo esse gel Vocês vão colocar esse gel dentro de um pote limpo e esterilizado Depois de colocar dentro desse pote Você vai vir cobrir esse gel com açúcar Bota em bastante açúcar De forma que fica todo ele coberto E depois balance para que esse açúcar penetre nesse gel Depois guarde esse gel dentro da geladeira Em média durante os três dias Depois de três dias, esse açúcar já virou um mel ali no meio dessa babosa E aí vai ser bem simples É só você vir pegar esse açúcar que virou um mel e coar Tira aquele gominho que ficou do gel Joga fora e utiliza apenas esse gelzinho Esse melzinho que ficou Esse mel você pode utilizar para fazer uma humectação Pode utilizar junto com a sua máscara capilar Que você vai fazer o seu tratamento Ele vai ajudar a fortalecer o seu cabelo Ajudar no crescimento Ajuda a combater a caspa Se você usar como humectação lá Usar no seu couro cabeludo Nutre, hidrata Traz brilho para o seu cabelo Hoje eu vou utilizá-lo junto com a minha máscara no tratamento Então eu vou utilizar aqui Três colheres de uma máscara de nutrição E uma colher do mel da babosa Vou misturar tudo muito bem E vou aplicar no meu cabelo já lavado Aplico no meu cabelo mecha por mecha Não deixe nenhuma parte do seu cabelo ficar sem esse tratamento Depois de aplicar mecha por mecha Vocês vão enluvar essas mechas E aí você pode colocar uma toquinha no seu cabelo E deixar essa máscara agir durante 20 minutinhos no seu cabelo Depois desses 20 minutinhos Eu lavo Depois eu passo um condicionador Retiro o condicionador E aí eu vou secar Se eu secar com um secador Eu uso um protetor térmico Depois eu uso um óleozinho Por isso que eu mantenho meu cabelo sempre bem bonito Bem hidratado Com vida Porque eu faço todas as etapas direitinho Se vocês também fizerem Vocês vão perceber Que o cabelo não é só lavar com shampoo e condicionador E aí você vai ter um cabelo saudável Bonito Crescendo com rapidez E com essa receitinha então É que seu cabelo vai crescer mais rápido Eu vou ter uma toquinha